Um ambiente onde ter algumas automações pode ser bastante útil é na sala de TV. Para quando você chegar em casa no final do dia e querer só descansar, assistir um filme, tudo já está preparado para você. Então hoje nós vamos dar uma olhada no top 5 automações para a sua sala de televisão. Bora lá? Fala galera, beleza? Phelps aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. Antes de começar, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, eu te convido a me seguir lá para receber tudo em primeira mão. Eu tenho produzido conteúdo exclusivo por lá, então não deixe de me seguir. O Instagram é arrobaphelps. Hoje nós vamos dar uma olhada em algumas rotinas da Alexa que podem ajudar a deixar a experiência de assistir um filme em casa muito mais prática. Para as automações que eu vou mostrar nesse vídeo, além da Alexa, eu estou utilizando o controlador infravermelho da Broadlink, mas você também pode usar o da Positivo, por exemplo, fitas de LED com aquele controlador Wi-Fi que eu já mostrei aqui no canal e um interruptor inteligente para controlar as luzes. O meu é da TP-Link, mas você também pode utilizar um Sonoff Mini ou um Sonoff TX. A primeira automação eu já mostrei aqui no canal, que é o comando de modo Netflix. Quando a gente dá o comando, a Alexa vai desligar as luzes, ligar as fitas de LED, acionar a cena do Broadlink, que vai ligar a TV e já abrir no serviço de streaming que você preferir. Desse jeito, já fica tudo preparado para você só escolher o filme que você quer assistir. Se você estiver acondicionado, lembre-se que você também pode adicioná-lo na rotina para deixar o ambiente para uma temperatura mais agradável. Uma outra boa opção pode ser automatizar as cortinas, para que elas fechem também para deixar o ambiente mais escuro. Vídeo da automação das cortinas em breve aqui no canal, hein? Como eu disse, eu tenho um vídeo exclusivo aqui no canal, sobre esse modo Netflix, onde eu mostro passo a passo de como criar essa rotina, como criar a cena no Broadlink, então se você tiver interesse, o link vai estar aqui no card. A próxima rotina vai ser para quando você estiver assistindo e precisar pausar o filme. Dando o comando Pause o filme, ela vai acionar uma cena no Broadlink, que vai pausar o que estiver sendo reproduzido, mudar a fita de LED para vermelho, para dar um tchan, e também acender as luzes para você enxergar melhor e não tropeçar em nada. Beleza, galera. Para a gente criar essa cena aqui no aplicativo da Broadlink, é bem fácil. A gente só tem que vir aqui em Cenas, né? E como o controle da minha TV aqui, o botão para poder pausar e despausar é o mesmo, né? É o botão de OK. A gente pode clicar aqui para criar uma nova cena. O nome dela vai ser Pausar, vou dar Save, e aí nós vamos adicionar aqui o comando do nosso controle remoto, né? Vou colocar aqui da TV, e aí o botão de despausar e pausar é o OK, né? Então vou pressionar ele aqui uma vez e vou dar Save. E se a gente vier aqui agora e executar essa cena, vocês podem ver que já despausou lá, e se eu executar de novo, ela pausa. Agora aqui no aplicativo da Alexa, para a gente importar essa cena é bem fácil. A gente só tem que vir aqui em Dispositivos e depois em Cenas. E vamos descer aqui para colocar Descobrir Mais Cenas. Pronto, você pode ver que ele já descobriu aqui um dispositivo e uma cena. E agora a gente vai criar uma rotina para poder executar esse comando, né? Eu vou criar aqui uma nova rotina. Enquanto isso acontecer, vou colocar um comando de voz, né? E vai ser Pause o Filme. Agora em Ações é onde a gente vai colocar a nossa cena, né? A gente clicando aqui e vindo em Casa Inteligente, a gente pode olhar nossas cenas que a gente tem aqui em Controlar a Cena e Pausar. Beleza, vou colocar aqui cena ativado. Só que além disso eu também quero que ele mude a cor da LED da TV para vermelho e que acenda as luzes, né? Então para isso, vou adicionar uma rotação aqui. Vou adicionar aqui o LED da minha TV. Vou colocar aqui potência ativado. brilho em 100% e a cor vermelho. Beleza. E aí eu vou também adicionar aqui a minha luz aqui do ambiente, né? Essa aqui, vou colocar ela desativada. Beleza. Agora bora testar aqui? Eu vou deixar o filme rolando aqui e vamos ver. Alexa, pause o filme. Olha lá, pausou e ficou tudo vermelho. Show. Passando agora para o próximo comando, depois que você tiver pausado o filme, é interessante você também poder continuar assistindo, né? Então nós também vamos criar esse comando. Já que o botão de pausar e de play é o mesmo aqui no controle, então nós vamos poder usar aquela mesma cena lá do Broadlink para também reproduzir o filme. Só que dessa vez, as luzes vão se apagar e nós vamos mudar a cor de volta para a que estava. A próxima automação é bem simples, mas pode ser bastante útil. É para ser usada naquela situação em que você está assistindo o filme, mas está quase pegando no sono e não quer que a TV continue ligada enquanto você dorme. Muitas TVs têm essa função de sleep, né? Mas é interessante você poder dar um comando de voz para ativar isso. Você pode dar o comando ativar modo sleep, que ela vai aguardar um tempo determinado para desligar a TV para você. Aqui no meu caso, eu vou colocar um tempo de 30 minutos para a Alexa esperar antes de desligar a TV, né? Então a gente vai vir aqui em aguardar e vou colocar aqui, já está em 30 minutos, vou avançar. Então ela vai aguardar meia hora para desligar a TV, mas antes de tudo eu quero que ela me avise que isso vai acontecer, né? Então eu vou colocar um aviso aqui personalizado, né? Desligando a TV. Como eu quero que ela me avise antes de tudo, eu vou arrastar aqui para poder colocar essa ação em primeiro lugar. E agora a gente já pode salvar e testar aqui, né? Alexa, modo sleep. Desligando a TV em 30 minutos. Show! E por fim, galera, a última dica é utilizar a Echo Studio ligada na saída ótica da sua TV para dar um upgrade na qualidade de som e também poder executar todos esses comandos. Como também ajustar o volume do filme por comandos de voz. No meu outro vídeo que eu citei aqui, eu mostro como você pode conectar sua Echo Studio na TV. Então se você quiser conferir, o link está aqui no card. Bom, galera, então essas foram as dicas de automações para a sua sala de televisão. Espero que você tenha gostado. Se tiver mais alguma dica aí, compartilha com a gente nos comentários que eu também quero saber. Beleza? Como sempre, eu vou ficando por aqui. Mas se você tiver gostado desse vídeo, deixa um like aí embaixo, que me ajuda demais. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. E a gente se vê na próxima. Até mais! E a gente se vê na próxima. E aí 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 E aí